Hehehehe! Alegria! Festa de Carnaval! Olha o Carnaval! O Carnaval tá na rua, vamos festar E o povo todo já chega, vamos dançar Já esperei o ano todo por esse dia Da minha festa vai começar E a galera já chama pra desfilar E a patucada no morro já vai tocar